Hoje eu vou finalmente falar sobre o GPD Win 4. Ele é o próximo lançamento de PC portátil da marca GPD. Eu já fiz vídeo sobre o GPD XP Plus e o GPD Win Max 2, que possivelmente eu vou fazer teste de performance em breve aqui no canal. No momento dessa gravação eu tô aqui no Rio de Janeiro, porque ontem eu fui no Rock in Rio, e possivelmente amanhã eu vou postar um vídeo importante sobre a situação do AYN Loki. Mas hoje eu preciso agradecer a vocês por ter atingido 20 mil inscritos e também trazer informações vazadas sobre o GPD Win 4. Esse novo console portátil é um clone bombado dos portáteis da Sony, PSP e PS Vita. A referência do design é clara e além disso ele vem pra competir diretamente com o Ayanel Slide, que também tá previsto pra ser lançado agora em 2022. Assim como esse Ayanel que eu acabei de mencionar, o GPD Win 4 tem uma tela Slide que revela um teclado e um processador Ryzen 7 6800U. Ele vem nas cores branca e preta, eu particularmente prefiro a cor preta, e também tem pelo menos duas opções de hardware, 16GB ou 32GB de RAM. E também 1TB ou 2TB de memória interna SSD. Ele tem entrada pra cartão microSD. Feito todos os produtos da marca GPD, ele deve ser lançado num projeto de financiamento coletivo. E essa estratégia, usando o Indiegogo ou o Kickstarter, serve pra eles terem uma ideia da aceitação do público. Antes deles produzirem em massa, pra reduzir o prejuízo que eles possam ter com o aparelho, caso ele não seja bem vendido, eles começam um projeto de financiamento coletivo pra entender melhor quantas pessoas têm interesse nele. Uma vantagem é que comprando nesses projetos costuma sair mais barato. E no caso da GPD, a gente já tem quase que certeza que eles vão ser vendidos em seguida no AliExpress. Mas isso não significa que ele vai ser barato. É importante lembrar que a GPD faz consoles muito caros, fora da realidade da maioria dos brasileiros. Eu mesmo nunca tive nenhum, porque eu não tenho dinheiro pra comprar um console portátil da GPD. Mas sem dúvida eles são de extrema qualidade, e muitos consideram a GPD como a melhor marca de consoles portáteis. Eu tenho aqui também imagens vazadas do dock oficial do GPD Win 4. Ele conta com diversas entradas USB, mas o mais interessante é essa entrada de cabo Ethernet. Isso vai possibilitar uma conexão mais estável, pra gente poder utilizar esse PC portátil como um desktop. É só encaixar ele nessa dock, conectar ele no monitor, um mouse, um teclado e pronto. Ele já vira um computador de mesa, por exemplo. A tela dele é Full HD, e a gente já tem algumas imagens de um protótipo circulando à internet, que ajuda a deixar mais claro o tamanho que ele vai ter em comparação a outros consoles. Ele pesa um pouco mais que meio quilo, se eu não me engano são 566 gramas. E aqui no canal já fiz alguns vídeos demonstrando a performance de consoles com um processador AMD 6800U. Vou deixar links aqui na descrição, mas resumindo, na teoria, esse processador é mais potente que um Steam Deck. Meio que capaz de rodar absolutamente todos os jogos da Steam com extrema qualidade e FPS alto. Mesmo games como Cyberpunk, God of War, esse novo do Homem-Aranha que acabou de ser lançado, tudo roda muito, muito bem. No momento da gravação desse vídeo, a gente ainda não tem preço nem data de lançamento definido, mas eu espero que o GPD Win 4 seja lançado ainda esse ano de 2022. O seu formato nostálgico pra fãs de PSP e PS Vita torna ele um candidato ideal pra emular a Playstation 3 e curtir games de AAA da Steam. E pelos vídeos que eu fiz recentemente testando o Ayanel Air, que é muito mais fraco que ele, a gente já tem como ter certeza que o GPD Win 4 vai ser capaz de rodar Playstation 3 e Steam sem nenhum problema. E por isso eu te pergunto, se você tivesse grana pra comprar um PC portátil, qual que você escolheria? Seria o GPD Win 4? Seria o AYN Loki? Ou seria algum desses outros lançamentos da Ayanel que estão pra vir agora em 2022? Me conta nos comentários, se você curte meu conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal, deixa o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victor Yemini, como sempre. Eu volto no instante.